Mais uma produção, vai, J. João Derro Respeito o hit-like da porra toda aí, ó Porque João Derro passou E pra começar o fim de semana, no traje vou ter que tá cheio que bacana Ford Ford, se não tô de lacoste, não sei se vou usar o lacinho ou campana Com codilhas tampando no peito, assim chama atenção e o que te impressiona Pensa um live, uma anti-hot, que o tato legal tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre, não perdeu mais tona comigo Quando o meu peito só cumpre o jaca com ele Tem o contrato vitalista, o lago inteiro que mantém o ofício Na zona leste de bolo do grito, se nascer meia, tá tipo a guitarra Não sei nada de quem, foi de um labirinto, um corteiro que mantém o ofício Na zona leste de bolo do grito, se nascer meia, tá tipo a guitarra Eles tão famosão, mano, várias meninas querendo colar da pião Vamos aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamos mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa nó pra dentro do corpo Vixe, cor que esse popô, vou te amassar dentro do corpo Vixe, cor que esse popô, vou te amassar dentro do corpo Vixe, cor que esse popô, vou te amassar dentro do corpo Vixe, cor que esse popô, vou te amassar dentro do corpo Respeita o hit-rate da porra toda aí, porque João tem um plantão. Tchau, tchau.